Hoje eu vou te ensinar a fazer um chocolate quente que é especial, não só porque ele te traz felicidade ou porque ele é muito saboroso, mas também porque ele te traz saúde. Ele é super rico em cálcio, mas ó, ele não tem leite de vaca. Isso mesmo. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai ver. O mais legal é que aqui também não vão ter várias substâncias do leite de vaca que não te fazem tão bem. É só saúde pra você e ainda você vai ajudar os animais e o planeta Terra porque essa aqui é uma receita vegana. Bora pensar o contrário. Bem-vindos pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino, bióloga, certificada em nutrição vegetariana. Hoje eu venho te trazer uma receita pra você pensar o contrário porque quem é que nunca pensou que precisa tomar leite de vaca ou consumir laticínio em geral pra obter cálcio? E você sabe, isso não passa de fake news porque a gente pode obter todo o cálcio que a gente precisa pelos vegetais. E gente, hoje eu venho te trazer uma receita de chocolate quente com um truque aqui que vai deixar o seu chocolate quente rico em cálcio e nada de leite de vaca. Aproveita, você gosta de ter uma vida mais saudável, com muita sustentabilidade, ajudando o planeta e os animais? Então se inscreve no canal, ativa o sininho que tem receitas assim, curte o vídeo, compartilha. E claro, se você não quer perder os vídeos e quer saber de muitas novidades, aproveita porque agora, ou pensando ao contrário, tem clube no WhatsApp, tá? Entra no clube, é grátis. Clica aqui, tem mais informações na descrição pra você. Gente, é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. O leite de vaca aí realmente tem muito cálcio, tá? Duas xícaras de leite de vaca tem aproximadamente 600mg, miligramas, tá? Miligramas de cálcio, tá? Então é bastante cálcio. Porém o leite de vaca tem outras coisas que não te contam, como por exemplo, a gordura saturada de cadeia longa. Que é uma gordura que está associada, sim, ao aumento da sua chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Isso eu tenho certeza que você não cai na sua vida. Leite de vaca tem muita gordura saturada, em todos os laticínios em geral. É uma gordura saturada específica, que a gente chama de cadeia longa, que existe majoritariamente nos derivados animais. E essa gordura, sim, pode prejudicar a sua saúde cardiovascular. Também tem muito colesterol no leite de vaca. Os vegetais, eles não têm isso, tá? Salvo raríssimas exceções. Os vegetais não têm colesterol. E mesmo quando eles têm gordura saturada, não é gordura saturada de cadeia longa. Então eu queria falar pra você que sim, tem cálcio. Você ouviu falar, verdade. Mas tem coisas que você não quer na sua vida. Então, vem pro lado verde da força. Vem conhecer esse leite aqui, esse chocolate quente aqui, que ele vai ter bastante cálcio pra você. Mas ele também vai ter outras coisas muito mais saudáveis, como, por exemplo, fibras, que não tem no leite de vaca, tá? Que você geralmente usa pra fazer o seu chocolate quente. Ele também não vai ter a gordura saturada de cadeia longa, o colesterol, e vai ter o cálcio, tá? Ó, primeiro de tudo, a gente vai usar aqui duas xícaras de leite de amêndoas. Pra fazer chocolate quente, se é só pelo sabor, você pode usar o leite vegetal que você quiser. Mas o leite de amêndoas, ele tem bastante cálcio, por isso que eu escolhi ele aqui, tá? Vou colocar aqui no copo do liquidificador. Ó, vamos lá, gente. Esse chocolate quente aqui, no total, ele vai ter 300mg de cálcio. Então, eu falei pra você, duas xícaras de leite de vaca vão ter 600mg de cálcio. Esse aqui vai ter 300mg, tudo é aproximado, tá? Se você quiser saber certinho, eu deixei aqui na descrição os dados e as fontes que eu usei pra fazer esse cálculo, tá? 300mg, o que que acontece? Se você quiser a mesma quantidade de cálcio do leite de vaca, tudo que você vai ter que fazer é tomar mais uma xícara, tá? Isso aqui é maravilhoso. Você vai ter que fazer, então, o dobro da receita. E não é nenhum problema, porque a chocolate quente é uma delícia, certo? Só que aqui, como eu disse, aqui também tem fibras, que não vai ter se você usar o leite de vaca. E aqui também tem vários outros minerais, tem até ferro aqui, gente. Tem muita coisa boa, tem ferro, tem fósforo, tem magnésio, tem várias coisas maravilhosas. E não tem a gordura saturada de cadeia longa e nem o colesterol. Também queria falar que aqui, gente, esse cálculo foi feito com um leite de amêndoas caseiro, ou seja, feito em casa. E que você pegou as amêndoas e deixou de molho na noite anterior por 8 horas, tá? Então, isso vai fazer com que tenha 300mg de cálcio. Porém, se você usar um leite de amêndoas, ou um leite vegetal que seja de caixinha, possivelmente esse leite aqui, esse chocolate quente, vai ter até mais cálcio do que se você fizesse com leite de vaca. E ali é em torno, aproximadamente, 800mg de cálcio. Então, vai ter mais. Tá só pra falar pra você que se você usar o de caixinha, vai ter mais. Mas como muita gente não vai achar o de caixinha, eu resolvi fazer aqui o cálculo com o leite caseiro, tá? Só pra você saber que tem bastante cálcio também, olha só, bacana. Ó, a gente vai adicionar aqui 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%, nada de achocolatado aqui, vamos fazer saudável, tá? Vamos colocar aqui. E eu sempre falo que chocolate 100%, ele tem vários antioxidantes maravilhosos pra você, ao contrário do achocolatado, tá? Vamos adicionar totalmente opcional, 1 quarto de colher de chá de extrato de baunilha. Gente, tá tendo reforma aqui perto, então às vezes fica um barulho, tá? Vou pedir desculpas pra você, mas não tem jeito que é o dia inteiro. A baunilha, gente, é opcional, você pode adicionar canela, tá bom? E agora o truque, o segredo secreto, segredo secreto, que é a manteiga de gergelim, que eu já te ensinei a fazer. Vou deixar o link aqui se você não acha, mas você pode comprar pronta, é muito fácil achar hoje em dia. Geralmente vende na seção de alimentos exóticos, né, do mercado, que vende comidas asiáticas, comidas árabes, tá? Vai ter o tahine lá, que é a manteiga de gergelim, que tem muito cálcio, tá, gente? Então vamos colocar aqui. E fica muito diferente esse chocolate quente. Ó, aqui você vai adoçar a gosto. Você pode usar tâmaras, você pode usar mais ou menos 5 tâmaras, daquele tipo jumbo, que é aquela grandona, pra adoçar. Ele fica totalmente sem açúcar e mais saudável. Você pode usar açúcar demerara, açúcar mascavo, o que você quiser aqui. Ou adoçante, stevia, xilitol, eritritol, tá, se você tiver diabetes. Então agora, gente, bora bater essa delícia aqui, rica em cálcio. Agora você sabe. Vamos lá. Ó, agora é muito simples, tá? Agora é só esquentar. Queria falar pra vocês que se você gosta daqueles tipos de chocolate quente mais cremosos, você pode adoçar com banana, claro que vai ter o gosto da banana, tá? Mas a banana dá uma cremosidade. E você pode também colocar, se você quiser, completar com uma parte de leite de aveia, ou até um pouquinho de aveia mesmo, farinha de aveia, que vai dar uma cremosidade também, tá? Então você faz essa mesma receita, coloca ali uma colher de chá de aveia e ele vai ficar mais cremoso, tá? Vamos colocar aqui então no caneco. Ele já tem um aroma bem diferente, tá, gente? Por conta do tahine, é realmente algo único. Você vai se surpreender com essa receita, porque tem um sabor especial, tá bom? Então, gente, bora esquentar e servir. Vamos lá. Pessoal, o nosso chocolate quente com tahine está pronto. Que delícia, gente! E tem um sabor muito especial, único. Você vai se apaixonar por essa receita. E você sabe agora que esse é o truque pra deixar o seu chocolate quente muito mais saudável e muito mais rico em cálcio, porque eu usei sim em leite vegetal, que é rico em cálcio, mas eu também usei esse truque aí, que é o tahine, e vai ficar muito saboroso, tá? Olha só, se você quiser, você pode guardar na geladeira, você pode fazer o dobro da receita, porque como eu te falei, se você quiser dobrar a receita para obter aí uma quantidade aproximada de cálcio similar ao chocolate quente comum com leite de vaca, você pode simplesmente dobrar a receita e aí você deixar na geladeira, tá? Validade até 3 dias, tá? Esse chocolate quente aqui, gente, ele só tem vantagem, como você viu, tá? Você não vai ter mais gordura saturada de cadeia longa na sua vida. Colesterol, você vai ter muito cálcio, você vai ter fibras, mas mais do que isso, você também vai ajudar os animais, porque você sabe que os animais, eles sofrem muito para os elevados animais serem produzidos. Você vai criar um mundo com muito mais amor. E você também vai ajudar a natureza no ambiente, porque receitas veganas são muito mais sustentáveis. Eu sei que você ama o planeta, então você vai gostar desse estilo de vida. Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve e conheça também o meu livro de receitas do Pensando na Cozinha, que tem um monte de receitas, que nem essa aqui, tudo 5% vegetal, vegano, para você. Você vai se apaixonar. Tem na loja online Pensando Ao Contrário, tá? Loja Pensando Ao Contrário.com.br, vai lá. Tem a versão impressa e também tem a versão e-book, tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado dessa super receita. É isso aí, até mais!